Se a tua ausência durar, vou sofrer, vou chorar, dê saudade, tudo o que me restou deste infeliz amor, é a saudade. Se soubesses como penso em ti, como é triste um coração chorando, voltarias ao meu lado, amor, reconstruir nosso ninho. Um erro, um erro não justifica esta saudade infinita que me separa de ti. Um erro, um erro não justifica esta saudade infinita que me separa de ti. Um erro, um erro não justifica esta saudade infinita que me separa de ti.